Fitness Seu jeito de olhar Se não me engano foi assim Se quiser vambar o mundo é impar A gente se encaixa nesse clima Meu bem, não demora, vem Deixa de besteira, não tem ninguém O meu coração tá bobo por você Tudo de novo, bem querer Seu beijo é imensidão Me perco nos seus lábios E no mesmo tempo, espaço, viajo Vamos curtir o caminho Que a viagem é longa Meu amor, não tem mais medo Você tem um segredo Um mais um, dois Eu e você, amor Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa Vim de Campo Grande no busão Na coincidência eu te encontrei na rotação Sentou na janela, joguei, chavei para ela Fingiu que não me viu Mamá de favela do Rio Diz porra, não te chama, é meu nome Passo o endereço, me deixo o telefone Baby honey, baby honey Sou sonhador, sou quero fazer meu money Seu beijo é imito Misturando música com gin Misturando clóricas e rins Slow, flow Se não falta amor, vai faltar de infância Flow, loja o sangue e treme em cima assim V-A-V-X-A-M-E-O-D Preciso dizer que te amo no estádio free Vive, vive, venci, sem me dividir Preciso dizer que te amo Seu beijo é imprensidão Me perco nos seus lábios E no mesmo tempo, espaço, viajo Vamos curtir o caminho Que a viagem é longa Meu amor, não tem mais medo Você tem um segredo No meu pensamento, você já está Pra que esse mistério se aconta É fácil fazer Um mais um, dois, eu e você, amor Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa Deixa rolar, 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 deixa